Olá pessoal, meu nome é Josias Rodrigues, sou presidente do grupo Brasil Craft Fighters, instrutor-chefe da KM Red Brasil e juntamente com o professor Claudio Costa, nós vamos demonstrar defesa pessoal com objetos comuns do dia a dia. Armas improvisadas, é todo e qualquer objeto que você pode utilizar como instrumento de autodefesa. Pequenos objetos, existem três formas de você utilizar. Pode ser utilizado para você bater, potencializando o dano do seu movimento. Pode usar, se ele for um objeto pontiagudo, pode ser usado para você cortar ou rasgar a carne. E você pode utilizar também para pressionar, apenas como objeto de pressão. Vai ter situações, por exemplo, que o agressor agarrou você numa gravata, por exemplo, Você sacou uma caneta aqui, você pode bater, bater, ou você pode apenas pressionar. Você pode pressionar nele, é um objeto pontiagudo. E você pode também, dependendo da situação, você pode rasgar, rasgar o agressor. Isso tanto na situação corpo a corpo, como na situação de ataque. Ele deu, por exemplo, um check no meu rosto, que eu bloqueei. Posso utilizar isso aqui, rasgando os olhos. Posso utilizar, por exemplo, de socorro, estocando a garganta. Se ele me ataca pela faca, eu posso muito bem estocar a garganta, ou rasgar a cara dele. De outra forma, sempre controlando o braço. Posso utilizar como recurso a mais. Estocada por baixo, eu posso golpear, estocar a cara dele, ou no pescoço. Ou rasgando, dessa forma. Se ele me ataca, por exemplo, um golpe circular no meu pescoço, Eu posso muito bem apenas colocar a mão e atacar o rosto dele, direto nos olhos. Pode ser uma estocada reta, pode ser uma estocada rasgando, cruzando aqui. Ou pode ser na garganta, dessa forma. E se estiver dessa forma, para baixo, a mesma coisa. Somente se o ataque for embaixo. Bloqueou, colocando a mão na frente. Bloqueou, ataca, depois vomindo o braço. Uma outra situação também, que o agressor pode segurar uma anunina mais frágil, por exemplo. E ela utilizar uma caneta, algo para cravar na mão dele. Tá? Tá? Ou, se a situação é agressiva demais, vai direto no rosto. Não precisa ir no braço. Se você for fazer dois ataques, primeiro no rosto e o rosto. Faz os dois no rosto. Não ataca na mão. Por quê? Vai perder tempo. Segurou, atacar na mão. Depois no rosto, não. Se o teu objetivo refere no rosto, ataca um, dois. Ele vai largar. Se o objetivo é só apenas fazer ele largar, pano. E afasta dessa forma. E aí você está armado. Uma outra forma de você utilizar o objeto, o pequeno objeto, pode ser moedas, pode ser uma caneta, pode ser qualquer coisa que tenha um formato pequeno, é você utilizar como distração. O agressor está vindo aqui para cima de você, você pode jogar o objeto na direção dos olhos dele e pisar o joelho, por exemplo. Lembre-se, é muito importante você não confiar na arma em si, mas no seu treinamento. É o seu treinamento que vai capacitar você a se defender. Então você deve treinar todos os golpes de mãos vazias. E em acréscimo a esses golpes, você vai utilizar os pequenos objetos. Principalmente no teu cotidiano, coisas do dia a dia. Isso é o mais importante. Não adianta nada você treinar com coisas estranhas, a nossa cultura, ao contexto que você vive. Treine com coisas específicas. Se você gostou desse vídeo e quer assistir um pouco mais sobre as outras famílias de objetos, de armas improvisadas, você acesse a nossa playlist. Treine com coisas específicas.